Olá, criançada, professor Rafael da União Brasil, tudo bem? E aí, fizeram a nossa aulinha passada, deu certo, conseguiram chutar, foi gostoso? Espero que tenha dado certo, hein? Criaram as próprias regras? Lembrando, tudo que o professor ensina aqui, se for mais fácil modificar as regras na sua casa para brincar com quem estiver próximo de você, não tem problema. Entrem em um comum acordo, mudem as regras, mas façam atividade. O importante é a nossa atividade, tá bom? Começando com a nossa palavra respeito e educação. Respeito para a próxima, educação com os mais velhos, para criar um ambiente melhor. Tá ótimo? Criançada, nossa aula hoje vai ser o ping-pong ou tênis de bexiga, de bolinha, usando aquela rede da aula passada. Lembra que eu falei para vocês que nós iríamos fazer a rede com a cordinha, a sacolinha e na próxima aula estaríamos usando ela? Pois é, tá aqui ó, hoje novamente, a nossa cadeira, a cordinha, a sacolinha e para o nosso ping-pong hoje, pessoal, nós vamos usar os seguintes materiais. Eu tenho raquete de ping-pong em casa. Ah, professor, eu não tenho. Ótimo, se você não tem, nós vamos confeccionar. Eu cortei uma raquete de papelão, dá para você brincar, é uma bexiga, é uma bolinha de ping-pong. Ah, eu não tenho bolinha de ping-pong, eu não tenho bexiga. Faça uma bolinha de papel. Com a raquetinha de papelão dá para jogar. Professor, não tenho papelão. Temos uma colher de plástico e um pratinho de plástico de bolo. Dá para você apoiar os dedinhos aqui e usar como uma raquete também. A nossa bexiga, você bate, você vai fazer o movimento da bexiga. Temos a bolinha de papel. Só um instantinho. Nossa bolinha de papel. Ah, ela é pesada? Faça uma bolinha de papel mais leve, apoie com o dedo e bata. Ô, professor, não vou usar a bolinha de papel. Tenho bolinha de ping-pong? Ótimo. Dá para você brincar com a raquetinha de plástico também. Tá bom? O intuito da nossa brincadeira é... Passe a bola por cima da rede. Faça o movimento. Use o braço para fazer o movimento. Hoje nós não vamos chutar a bolinha, bater de cabeça. Hoje é o braço, a mão. Use a mão direita, troque a mão, use a mão esquerda. Professor, eu quero mudar a regra. Eu quero inventar duas raquetes. Ótimo. Use nas duas mãos. Bata com uma, bata com a outra. Três toques para cada um. Se você for jogar com um amiguinho, um de cada lado. Ah, nós vamos jogar em quatro. Não tem problema. Um de cada dois de um lado, dois do outro. Aumente o tamanho da rede e faça a brincadeira. São três toques. O professor aqui em casa, eu vou usar a bexiga. Porque fica mais lúdico. E dá para brincar melhor com meu filho, com minha esposa. Aí na sua casa, nós queremos disputar, fazer atividade, correr. Use a bolinha de ping-pong. Use a bolinha de plástico de futebol. Use uma bolinha de papel que corra mais. Assim vocês vão fazer uma atividade mais intensa, tá certo? Vamos mostrar a brincadeira hoje. Lembrando, crianças. Aquecimento e alongamento. Nas aulas anteriores, vocês já aprenderam. Então, aqueça para fazer atividade. Alongue, movimente o braço. Estique, movimente para frente e para trás. Aqueça o corpo, se solte. E vamos brincar. Lembrando, assistam a aula dos outros professores. Curtam, compartilhem. Usem a aula deles. O professor do badminton já ensinou vocês criarem raquete também. Use a raquete que foi inventada com ele. É uma ótima pedida para que possamos brincar também. Vamos lá? Vamos começar nossa aula, nossa atividade? Vamos lá, nossa quadra. Felipe, vem. Você vai com essa raquetinha. O papai vai com a bexiga. Você quer ir com essa daqui? Ó, lembrando, nós vamos dar três toquinhos na bexiga. E a bexiga tem que atravessar a rede, combinado? Para você, Felipe. Fica lá. Um, dois, três e... Já. Bate na raquete. Bate na bolinha. Vai, Felipe. Joga para cá. Com força. Isso. Aê. Um, dois. Vai, Felipe. Opa. Para cá. Um, dois. Coloque na mão. Coloque na raquete, Felipe. Com a raquete. Um, caiu no chão. Conseguimos. Toca aqui. Caiu no chão. Deu. Caiu no chão. Teve tudo certo. Criançada, o que vale é a diversão, é a atividade física, é o movimento. Vocês vão se movimentar, vão fazer o movimento lateral, usando o tronco, usando o braço, movimentando com as pernas. Perfeito? Lembrando sempre, crianças, lavem as mãos, usem água e sabão, evitem aglomeração com muitas pessoas, se possível higienize a mão com álcool, use máscara, é muito importante. Tá bom? Assista as aulas dos outros professores, curta, compartilhe, mande. mensagem para nós. Estamos aguardando. Até uma próxima aula. Um abraço.